Agora olha só, MC Daniel e Mel Maia, eles continuam causando polêmica? Dessa vez parece que teve briga em família. Quem brigou com quem, você descobre já. Mel Maia faz brincadeira erótica na frente da sogra e MC Daniel dá bronca na amada. E o que era para ser só uma piada gerou um climão. Tudo aconteceu quando o casal compartilhou um vídeo explicando o motivo de ter sumido das redes. Após o esclarecimento, o funkeiro detalhou os planos para os próximos dias. E foi então que Mel fez uma brincadeira de duplo sentido. Daniel ficou constrangido pela piada da namorada, porque para quem não sabe, esta senhora que está sentada quietinha ao lado deles é a mãe do cantor. Sorte que ela não entendeu, né? É inegável que juntos eles tenham uma química e tanto. Depois de um período separado, os MC Daniel e Mel Maia reataram o namoro e seguem grudadinhos. Para o TV Fama, Daniel relembrou apaixonado o início do romance e falou até em casamento com a artista. A gente se apaixonou sem se beijar. Ai, que amor, gente, que lindo. Ai, quando eu mandei mensagem para ela, falei que estava gostando dela, ela falou, estou também. Ai, falei, não acredito, como isso? Que a gente se gosta sem ter nem ficado. Ai, quando juntou, foi... Pá. Vocês acham que vocês são ainda muito jovens para pensar num passo a mais? Tipo, um casamento, um noivado. Vocês se acham ainda jovens? Porque ela fez 19, não é isso? É, ela fez 19. Você está com 25, é isso? É. E eu acho que isso vai sentindo. Acho que não tem que jogar uma pressão dessa. Ainda mais porque eu estou no, tipo, a gente está meio que no auge da nossa carreira, assim, então isso pode interferir num estresse, numa... Porque dá um trabalho danado, então é melhor ela focar nas publicidades dela, no trabalho dela, em atuar, eu fazer minhas músicas, meus projetos dela.